A gramática é necessária, a gramática é inevitável. O idioma é gramática, sendo que, tudo de boa, nesse vídeo eu vou falar sobre gramática em português, ok? É o terror para muitas pessoas, eu sei que muita gente não gosta de estudar gramática, acha chato uma coisa entediante para fazer, mas querendo ou não, pessoal, gramática é necessário para aprender o idioma. Mas ponto, eu sempre falo nas minhas aulas de português que eu não ensino gramática da maneira tradicional. Ou seja, eu não vou ensinar nas aulas de português o que é o futuro do subjuntivo, eu não vou explicar o que é o presente, o participo, não sei o quê, não sei o quê. Você vai aprender essas coisas de forma natural, da mesma forma que você aprendeu o seu idioma nativo. Simples assim. Eu lembro, quando eu estava aprendendo inglês, que a minha irmã me deu um livro de inglês, com gramática. A mesma hora que eu peguei esse livro, eu não queria aprender nada, porque a maneira que estava explicando tudo aquilo, a estrutura do idioma, era muito chato, era muito sem graça, eu não gostava daquilo. Essa metodologia de gramática, de coisa tão estruturada, fez com que eu desistisse de aprender o idioma. Para aí para pensar. Por que muitas pessoas viajam para o país para aprender o idioma? Porque você poderia aprender através de livro de gramática, não? Ou seja, eu vou aprender lá lendo, não sei o quê, teoricamente aprendendo com livro de gramática. Mas o que as pessoas fazem? Não, eu vou viajar para os Estados Unidos. Não, eu vou viajar para o Brasil, vou passar seis meses lá. Por quê? Porque é uma forma natural de aprender, ok? Todo mundo, ou quase todo mundo, eu pelo menos, e muitas outras pessoas que eu conheço, gostam de aprender de forma natural, de forma intuitiva, na prática. Eu quero poder aprender o idioma enquanto eu vou no supermercado comprar alguma coisa. Eu quero aprender o idioma quando eu estou num bar, conversando com meus amigos, tomando uma cervejinha. Eu quero aprender o idioma em qualquer lugar. Eu não quero ter que estar na sala de aula para aprender estrutura gramatical, para poder me comunicar com o idioma que eu estou aprendendo. Isso é um ponto muito comum com pessoas que estão aprendendo tanto o inglês, como o português, como o espanhol, que é a gramática. E galera, eu já vi muitas, muitas pessoas que começam a aprender o idioma, depois de seis meses, um ano estudando o idioma, e ainda não conseguem se expressar da mesma forma que faria no seu idioma nativo. E eu fico, caramba, como é que é possível? Quando eu vejo gente que fala para mim, Felipe, eu quero ter aula de português com você, não sei o quê. Aí eu pergunto, faz quanto tempo que você está tendo aulas de português? Você já teve aulas de português? Sim, sim. Quanto tempo? Um ano. Caramba, um ano? Um ano de português. Se você já fala espanhol, um ano de aulas de português é muito tempo. Eu daria seis meses. Seis meses é tempo suficiente para uma pessoa que fala espanhol aprender bem português. Claro também que vai depender do nível que essa pessoa se expõe, da quantidade de vezes que ela está em contato com o idioma. Eu já conversei sobre isso, sobre o curso que eu tenho disponível na plataforma, que você pode aprender mais palavras sem estar no Brasil do que estando morando no Brasil. E por quê? Porque você pode morar no país, você pode passar dois dias, vamos supor, dois dias, e durante esses dois dias você aprende dez palavras. Mas se você passa um dia, somente um dia, e sempre você está saindo com pessoas, que essas pessoas usam palavras diferentes, você vai estar aumentando o seu vocabulário. E sem falar também, quando você pergunta, quando você tem expressões do idioma, e as pessoas vão te ajudar, as pessoas vão simplesmente passar a ideia delas, como vão explicar o que está acontecendo, e vão dizer, ah ok, já entendi. Mas sempre vai depender da quantidade que você pergunta às pessoas, se você se expõe. Isso vai fazer a total diferença, não somente com português, mas com qualquer coisa nessa vida. Se você se expõe, se você pergunta, as pessoas vão te ajudar, elas vão te dar orientações para que você possa seguir avançando. A gramática é necessária, a gramática é inevitável, o idioma é gramática, sendo que o nome gramática assusta muito as pessoas. Se você consegue passar a estrutura gramatical de um idioma sem usar tantas regras gramaticais e coisas, como se fosse uma fórmula matemática, como se fosse uma ciência, não sei o quê, as pessoas vão aprender de forma mais rápida, de forma natural. Então é muito melhor que você aprenda a estrutura de um idioma, sem saber o que é futuro do subjuntivo, sem saber o que é pretérito, não sei o quê, não sei o quê, mas que você fale bem, do que você saber tudo isso e não falar bem o idioma. Quantas pessoas falam inglês super bem e não sabem nada de inglês, da gramática de inglês? Fala super bem, mas não sabem nada dos nomes, entendeu? Uma coisa é você colocar nome nas coisas e outra coisa é você usar sem nenhum problema. Eu me comunico, as pessoas me entendem, eu escrevo, as pessoas me entendem, mas eu não sei, regra gramatical, não sei o quê. Na verdade, a pessoa sabe, só não sabe o nome dessas coisas. Ela faz, ela escreve assim, ela fala dessa maneira, porque ela sempre escutou dessa maneira. E uma coisa que eu mencionei em uns vídeos anteriores é, você tem várias formas de fazer alguma coisa errada. E só tem uma forma de fazer uma coisa certa. Geralmente, uma forma de fazer certa. Aprenda o que está correto e você automaticamente vai desconsiderar todo o resto. O que não foi isso aqui, que é o correto, deve estar errado. Não se concentre em aprender conjugação dos verbos em todos os tempos, verbais, blá blá blá. Porque quando você chega no país, não existe ordem de aprendizagem, ok? O que você aprende lá no seu curso, no instituto, ou com o seu professor, dependendo da metodologia, o professor vai utilizar o quê? Primeiro eu vou ensinar as frutas, agora eu vou ensinar os números, agora eu vou ensinar os dias da semana, agora eu vou ensinar o básico, entendeu? Como dizer oi, tudo bem? Ok, isso é o básico. Mas muitas vezes, quando você chega no país, você precisa já ter um vocabulário mais avançado, porque as pessoas que estão no Brasil, não é todo mundo que sabe espanhol. De fato, é uma minoria as pessoas que sabem espanhol. Quando eu falo com vocês, pelo fato de eu saber espanhol, eu evito utilizar algumas palavras que eu sei que vocês vão ter mais dificuldades em entender. Mas quando você chega no Brasil, as pessoas usam expressões, usam palavras que você não tem nem ideia. Então vai acontecer, deve ter acontecido com você também, você vai ter uma dúvida sobre uma palavra, aí você pergunta o que é essa palavra, e quando o brasileiro explica essa palavra, usa outra palavra que você não entende. Aí você, caramba, agora eu já estava com dúvida em uma palavra, agora eu tenho duas palavras. Então esse é o grande diferencial, quando você fala com uma pessoa que já sabe espanhol, é muito mais fácil, porque essa pessoa vai se dar conta que você não vai entender algo. Então ela vai te explicar de uma forma diferente. Eu não sou contra gramática, eu gosto muito de escrever bem, de falar bem também, sempre que possível. Claro, de vez em quando escapa alguma coisa errada, isso é inevitável, qualquer pessoa que é nativa acontece isso, seja em inglês, em espanhol, escapa alguns erros, mas sempre tentando fazer o melhor. Eu concordo que você aprenda gramática, mas você tem que dar um tempo a mais, para você começar a aprender gramática de forma formal. Porque realmente, se você quer escrever, se você trabalha no jornal, você quer fazer uma redação, texto, alguma coisa mais avançada, claro que você vai precisar escrever de uma forma diferente, você não pode cometer erros. Se você vai trabalhar na edição de um livro, para ser publicado, você tem que saber gramática. E quando eu falo tem que saber gramática, você tem que ter estudado a gramática com as regrinhas, com fórmulas, como se fosse matemática, entendeu? Mas isso é um nível muito avançado. Eu acredito que a grande, grande maioria das pessoas que estão aqui no canal, vendo os vídeos que eu publico, são pessoas que têm um nível básico, intermediário, intermediário avançado e avançado. Um grande detalhe é que nem a gente, nem nós mesmos, os brasileiros, a gente não estuda gramática, ok? No colégio a gente estuda gramática, mas ninguém lembra de nada. Faça o teste, pergunte ao amigo seu do Brasil, fulano, você que é brasileiro, conjuga o verbo tal no, não sei, futuro do subjuntivo, não sei de onde. A galera, o quê? Não sei. Mas se você der uma frase usando, ou seja, a forma que você usou para conjugar, os brasileiros vão saber como conjugar os verbos sem nenhum problema, ok? Então se você quiser levar o seu português a outro nível, mas ainda mais avançado que um brasileiro, aí sim você pode estudar gramática da forma formal, todas as regras que tem brasileiros também que estudam isso. Eu particularmente, eu não gosto dessas coisas, não gosto de aprender dessa forma, eu gosto de aprender de uma forma mais natural, mais dinâmica, mais intuitiva, que você esteja aprendendo, mas que você não sinta que você está estudando o idioma, entendeu? Eu até fiz um vídeo falando, não estude português, aprenda português. É muito diferente uma coisa da outra. No colégio a gente estuda muitas coisas, sendo que a gente aprende poucas coisas. E o que a gente quer, na verdade, é aprender. Todas as pessoas, todas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas que começam a aula de português, o objetivo das pessoas é falar, falar, falar. Não é nem tanto escrever, mas é falar e entender. Esse é o princípio, é o básico. E é justamente o que acontece no começo. Quando você escuta, você entende e depois você fala. Primeira etapa, ouvindo, depois o quê? Falando, depois lendo e por último escrevendo. Então quando você chegar nas aulas de português tradicionais, que você chega nas aulas e o professor passa um caderno, escreva tal coisa. Eu quero, caramba, por que eu vou escrever agora? Eu tenho que aprender a entender primeiro. Eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a ler. Depois eu começo a escrever. Então é isso aí, galera, queria só deixar essa palavrinha aqui pra vocês. Espero que eu não tenha me estendido tanto no tema. É um tema muito longo, eu sei. Se a gente for falar de metodologia de ensino, nossa, eu posso falar sobre isso dez anos, conversando sobre isso. Sobre como aprender, as melhores formas, sobre a minha experiência dando aulas de português. Mas a ideia aqui é somente esclarecer uma coisa. Aprender gramática é inevitável, ok? A maneira que você vai aprender a gramática é o que vai fazer a diferença. Se você aprende com a metodologia tradicional, provavelmente vai ser bem chato o processo de aprendizagem. Se você quer aprender de uma maneira mais dinâmica, então você pode escolher outras formas que estão disponíveis aí na internet pra que você possa avançar de forma mais natural, de forma mais efetiva, beleza? Bom, e se você tá de acordo com isso, se você gosta dessa metodologia de aprender de forma mais intuitiva, eu tenho um curso disponível na internet de verbos, de expressões, de vocabulário, explicando várias palavras em português que você só aprenderia morando no Brasil, ok? E tudo que tá no curso, você vai aprender de forma natural. Não vou estar explicando técnicas e não sei o que, de um montão de coisas de gramática, não. Eu ensino português da mesma forma que eu gostaria de ser ensinado. Então tudo que vocês vão ver no curso são coisas que eu aprovo, são coisas que eu aprenderia dessa forma, outro idioma, ok? Então deixe o seu comentário se você tem alguma recomendação também pra aprender mais sobre como escrever melhor em português, como falar melhor em português, como melhorar o seu sotaque em português, porque tem outras pessoas também que têm as mesmas dúvidas, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!